Olá pessoal, começando mais um vídeo com vocês nessa sexta-feira, sexta-feira é dia que teve férias essa semana, né, feriado, teve parada pra caralho nesse feriado, então hoje é hoje, amanhã foi ontem, mas amanhã vai ser amanhã, ontem foi ontem, safe, safe, tem ninguém aí, né, ninguém, né, tranquilo. De boa, de boa, deixa eu trocar de roupa aqui, mas aquele já tá fedendo já, velho, muito tempo já que eu não tiro, será que é hoje, hoje vai ser a parada lá, mano, vou tentar, velho, não sei se vai ser hoje, eu não sei se vai ser hoje o negócio, velho, mas se for a gente vai lá, vou vingar daqueles caras, velho, tá chegando um L, tá chegando um L, porra, chegando, o bicho passou, ah, é o coisa lá, é o Pedro, até que enfim esse cara apareceu, né, mano, ele tá dando uma verificada ali, tinha, eu acho que tinha uns caras aqui dentro, velho, Mas já foi embora, então vai deixando o like, se inscreve no canal, já ativa o sininho aí, e vamos chegar a 200k, mano, falta pouco 200k, hein, porra, se inscreve aí, caramba, vai quebrar seu dedo não, vê se você não tá inscrito ainda, vê se tá vermelhinho aí, se tiver vermelho você clica, velho, vamos bater 200k, esse cara vai pousar não, mano, ficar andando aí, caralho, Sabe que enfim o cara apareceu, sabe que tá com o meu dinheiro, eu vou tocar nesse assunto, vamos ver, e aí, rapaz, e aí, rapaz, e aí, só nas férias, né, rapaz, acabei de chegar no aeroporto, mano, porque é a papelada do, quando a gente se conheceu, acho que eu cheguei a comentar dele pra você, de uma aeronave biturbo, de duas hélios, tá ligado? Eu acho que eu lembro, você falou que você tinha um, então, aí a papelada, quando ele finalmente foi aceita lá pela justiça lá, ele vai voltar aqui pro, pro caralho, é sim, é, vai chegar amanhã, mano, eu tô comendo essa porra, nem caber aqui nesse campinho daqui, mas enfim, bagulho é gigante, e aí depois eu queria até te apresentar ele, porque dependendo, eu tô planejando o serviço aí, aí vai ser aquele mesmo esquema do caminhão, que quando a gente se conheceu lá, que eu fui lá com o caminhão, aí eu te contei, você lembra? Ah, da carga lá? Então. Tinha um trem tomado, aí só com algumas diferenças, né, mas aí eu te falo com a minha mãe quando eu vou te mostrar esse bagulho, mas enfim, fala aí, tá precisando de quem aí? Então, é, tem aquela outra parte aí que tem que cobrar, né, que o cara pediu, não sei se tá devendo, tá devendo agora? É, ele falou que você tinha a maior parte, mais de uma parte de 500. Não tenho parte de 500 nenhuma não, meu filho. Oxe, então, deixa quieto, vou falar com a gente. Não, você faz assim, não, você faz assim, é, você vai, fala com ele, ó, ele não, não, falou, ele falou que não tem mais nada não pra cobrar aí, é só uns 500 mil lá que pagou. Caso ele falar que tem, manda ele vir aqui, vou conversar com ele. Tranquilo, tranquilo, tranquilo. É bom você se afastar no dia, tá, mas... Não, tá de boa, deixa, ele vem sozinho, ele se vira. É, e aí eu não sei, se vier algum assessorante dele, não vem ele mesmo, tem que me dar uma luta também, tá? Que aí, dependendo, não tem que reagir de outra forma. Tá tranquilo, então, na sua ausência aí, mano, aconteceu algumas paradas aí, hein. O que que aconteceu aí? Então, mano, aqueles caras lá me sequestrou, mano, os caras da outra favela lá, aquelas porra. Puta que... Levaram a minha moto, levaram a minha arma, levaram tudo, até tirei o porte, nem tinha te falado ainda, né, que eu tirei o porte. Aí sim, pô, agora dá uma afastada. Tirei, mas dá uma afastada do quê? Tô sem arma agora. Não, mas isso aí a gente arranja, mano. Mas é que tá, a arma, a arma ela tem código, sei lá, os caras falaram lá da PF. Mas então, pô, mas aí tu, 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 tu... Ah, que rastreável o quê, rapaz? Aí é só um bagulho, você chega lá, eu perdi a arma lá, mas eu já comprei uma nova. Só que essa nova aí você compra da gente aqui, tá ligado? Eu pego uma mais ajeitadinha, que ainda não rasparam o código, tá ligado? Ah, pode. Mas aí que tá aí, eles falaram pra mim que eu tenho que ir primeiro na PF e depois pegar a arma lá, tá ligado? Ah, mas quem que falou isso pra você? Os caras lá no dia que eu tirei o porte. Aí, 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 você falou que você confundiu, tá ligado? Ah, me confundi, desculpa aí, pô. Ah, pode ser, pode ser. Os caras, os caras não voam. Oh, mas me fala aí, me fala, sem ser a pistola lá ou outra lá, mano. Aquela que você não precisa de todo o remelete pra tirar a porra da arma aqui, que vem rápido. Ah, aquele, é, Mk2, se não me engano? Acho que é Mk2, não. Mano, eu tenho que, eu tenho que, eu não vou ter ela aqui agora, nesse momento, tá ligado? Pode crer. Nem a outra, eu também, se pá, eu não vou ter, mas eu tinha arranho de facinho, tá ligado? Ah, tá ligado. Dá um dia aí, ou até menos, dependendo até agora, eu vou ali, eu consigo. Tá de bom, tá ligado. Tá ligado? Eu vou ali na Colômbia ali, eu já consigo a arma aí pra você, tá ligado? Pô, falar nisso, mano, é o carregamento aí, tá foda essa favela aqui, hein, véi? Pô, eu vim aqui, sei lá, umas três vezes já, mano? Por três dias, não tem nada aqui, véi. É, porque esses dias aí, todo mundo deu uma parada aí, porque rolou um carregamento que no final nós quando deu uma merda do caralho, né? Mas, enfim, era uma encomenda de 7 mil drogas lá pra MC. Eu acho que eu cheguei a comentar contigo que eu tava na encomenda, pá, e aí nisso, eu tive que dar uma saída, porque me telefonaram lá nos Estados Unidos lá, eu tive que ir correndo lá pra assinar a papelada final, né? Aí eu deixei o comboio e fui lá da Colômbia mesmo, fui lá, peguei, fui no aeroporto, pá, meti o pé. Só que aí rolou um BO aqui também, que veio aqueles homens de preto lá, veio os azulzinhos, invadiram, deu uma merda do caralho, tá ligado? A sorte que teve um nosso aí, conseguiu fugir aí, e conseguiu contar a história pra mim, tá ligado? Mas, é por isso, aí meio que todo mundo deu uma parada, tá ligado? Tava todo mundo focado, principalmente as Colômbia lá, pra fazer esse troço. Pô, aí foi forte, eu fiz uma emboscada pra vocês aqui. É, fizeram uma emboscada, mas... Ele me falou que conseguiu guardar a carga a tempo, tá ligado? Eles chegaram um pouquinho tarde, mas... Mas os caras de preto vieram aqui pegar também? Veio, eles vieram junto com os azulzinhos aí, querendo fazer algazarra, e agora eles falaram, acabaram de me falar aqui pra mim que eles foram pra ajudar o motoclube, porque tinha brotado polícia também nesse meio tempo. Só que, ah, não sabia quem era, e acabou matando todo mundo, né? Aquela velha desculpinha esfarrapada. Esses caras aí tem que sumir, porra. Esses caras tá fazendo bagunça. Eu, por mim, tava querendo cober esses caras daí, tá ligado? Porque em MC, a gente falando com os caras, fecha os bagulhinhos, parque também, né? E aí os homens de preto acabam como? Se fode nesse meio tempo, tá ligado? Porque não tem com quem comprar. Esses caras tão abusados também, esses caras roubaram a motoclube, vocês viram, né? Rapaz, hein? Que roubou essa xj daí? Roubou, roubou a xj aí eu consegui pegar no seguro lá, velho. Merda, hein? Tá foda. Mas tu tá querendo alguma droga pra agora, mano? Que eu tô indo lá na colômbia lá, tô pensando pra lá. Ah, se quiser eu bolar e pego lá o manso. Vou lá, tem que pegar no mínimo 200. Você vai, tá pensando em pegar quantas aí? Eu vou ver ainda, que tem que pegar agora negócio aí de informante, que também vai ter outro dinheiro. É, então, a gente pode negociar essa bagaça daí, tá ligado? Porque o problema em si vai rolar mesmo esse serviço, né? Se rolasse, dependendo, eu descontava, tá ligado? Eu já te passava informação, mas aí na hora desse bagulho aí que rolasse, te dava um pouco menos, tá ligado? A gente pode negociar esse bagulho daí. Entendi, entendi. Pode acreditar, tá tranquilo então. Se quando aparecer aí, tiver alguma coisa, você dá o toque. Tá, eu vou ver lá se eu vou buscar alguma droga lá. Aí eu vou, qualquer coisa, te dou um toque aí. Se quiser fazer alguma coisa também, eu tô por aí, viu, mano? Você vai querer que eu pegue aquela tua MK2 lá? Ué, mas essa aí eu posso usar, né? É, melhor você passar ela na Federal. Não, ele falou, a pistola e a outra MK. Ah, então MK2. Aí você vai lá, chega lá, eu comprei aqui, eu acabei comprando aqui antes, rapidinho, tô querendo aqui usar elas aqui. querendo usar ela aqui, tá ligado? Não tem como passar. Você explica lá, né, que você foi assaltado. Ah, vou lá, vou fazer isso. Enquanto que ela é 150 pau, né? Eu tenho que ver lá na tabela. Eu tenho que ver lá na tabela, mano. Tem que até ver se os co-ombas vêm nessa bagaça daí, porque senão eu acho que só acumula. Tá tranquilo, tá? Deixa eu te dar um toque então. Enfim, qualquer coisa eu só chamar aí, viu? De boa, valeu. Valeu, valeu. É, mano, eu dei o toque, né? Pra aí pegar os caras, só que ele, aparentemente é que o pessoal aqui não tá com muito dinheiro, tá ligado? Pra fazer isso. Tá meio fraco aqui o movimento, é isso. E aqueles caras de preto, eu vou tentar ferrar eles, hein? Eu vou tentar ferrar eles. Eu queria descobrir com ele onde que aqueles caras ficam, mano. Eu vou dar um jeito de pegar eles aqui, ó. O Motocube aqui, ó. O Motocube ali, eu tô negociando alguma coisa ali com esse cara. Eu vou pegar a MK2 com ele, e aí, filho, vou lá na PF e falo, ó, comprei uma parada aqui pra cu, registra aí pra mim, mano. Caralho, velho, que porra de carro é esse, mano? Porra, o carro vai e volta, velho. Ô, mano. Pra falar, velho. Mano, aquele filho da puta ali, você tá vendo meu carro todo fodido? Tô. Ele saiu atropelando todo mundo lá na garagem, velho. Bateu no meu carro os caralho. Tô indo atrás da filha da puta, velho. Ele acabou de atropelar um cara ali agora, eu acho. Então, mano, mal arrombado, velho. Ele não para não, tá? Pega ele, pega ele, pô. Pega ele. Minha mãe, só saiu do que vai reiniciar. Porra, contigo, ó. A moto é sua, mano. Você tá vendendo por cinco contas, eu compro, velho. Então, velho, eu tô vendendo por cinco, mas tá no nome do meu amigo, entendeu? Que morreu, entendeu? Aí você vai ter que pedir a chave do seu amigo, mano. Vamos pegar no bolso dele, ele morreu. Mas aí ele morreu, velho. Como é que eu vou pegar? Não, mas como é que você vende a parada aqui na sua? É, então, é porque ele morreu. Aí eu comprei ele antes que ele morrer, entendeu? Mas se ele morreu, é seu então, pô. É, pô. Só que aí ele não passou a chave pra mim, entendeu? Ué, mas aí como é que vai ficar? Aí você passa no PayPal, entendeu? Aí depois você vai buscar ela, entendeu? Mas como assim? Eu vou te passar o dinheiro ou buscar a moto? É, eu mando deixar ela na sua garagem, tudo bom? Deixa eu passar aí. Tá metendo louco, mano. Tira a moto daí, não é lugar de deixar a moto não, mano. E aí, mano? Como é que é esse negócio da moto aí? É como eu digo, rapaz. Você transfere no PayPal e aí depois você vai buscar a moto. Essa parada tá meio estranha, hein? Sei, mano. Pois é, velho. Então eu tô muito, sei lá, mano, lagado aqui, mano. Tá meio estranho. Tem que ir, tem que ir, tem que ir, tem que ir. Tem que ir, tem que ir, tem que ir. Desculpa aí, desculpa aí. Desculpa aí. Desculpa aí, desculpa aí. Desculpa aí, velho. Ih, mano. Caralho. Que que é isso? Bora quebrar ele, bora quebrar ele, mano. Bora, mano, vai. Que esses caras tá tirando, mano. Mas pega ele, pega ele, pega ele. Cara, ele não tem sono. Vai, calma aí, mano. Eu tô bugado aqui. Calma aí que eu vou pegar ele aqui. Vou dar um... Ô, mano. Mano. Olha o do XT. Fala baixo, tá pro seu lado, velho. Também, porra. Peraí, você é louco, mano. Não é do moto, não. Eita, caralho. Mano, tá tendo algum assalto por aí, velho. Tá dando um monte de bagunça. Tô vendo muito assim, hein? Quer comprar um golf? Mano, você vende tudo, velho. O golf eu vendo por 20k. Mas que golf é esse? É esse que todo mundo tem? É, o que todo mundo tem. Ah, então por que que eu vou querer esse que todo mundo tem? Mas aí você não tem, ó, pô. Eu acho que eu tenho. Ah, então... Vende coisa que é seu, mano. Você vai morrer daqui a pouco. É, mil e duzentos dá pau em meiota, viu? Não dá, não. Quando eu der a largada, hein? Quando eu der a largada... Viu, o golf dá pau, hein? Três, dois, um... Pega nunca, tiozão. Tem que nascer. Aquele azulzinho ali, pega. O azulzinho pega, né, mano? Isso, trouxa. Bate o carro aí mesmo. Caralho. Olha o golfzinho, faz curva. Meia hora eu vou fazer uma curva do golfzinho. E eu ainda não comprei meu carro, hein? Ih, bateu, trouxa. Bateu o carro. Ah, caralho, deixei ele ali, velho. Meia... Bateu o carro aí, velho. Oxi. O que tá dando aí, mano? Bicho quer me carregar, Bicho quer me carregar. Porra, o quê? Não sei. Olha, olha. Só porque ele é barbeiro, porra? Vai embora, vai embora, vai embora. Beleza, beleza. O cara queria carregar o outro ali, mano. Ó, barbeiro. Já, já zoei já e vazei, tá ligado? É só... Só tiça e vaza, ó. Ai, caralho! Puta que pariu, velho. Nossa, tem que ir no hospital. Puts. Nossa, ralei o joelho, velho. Nossa senhora. Pra que eu futei sal, cara, velho? Puta que pariu. O que é, mano? Vai ficar parado aí, velho. Oxi. Vai bater mesmo, tiozão? Vai bater mesmo? Você vai ficar com essa porra parado no meio da rua aí, caralho? Dois em retardado aí? Pô, mano, cedo. Vem pegar, velho. Vem pegar, tiozão. Só que suas coisas não fazem isso aqui, não. O seu demora, o seu demora, tiozão. O seu demora. Não faz essas curvas, não. Vai pra cara do cara. Vai ficar parado no meio da rua, porra. Vai ter que ir lá no hospital lá, tomar um... Botar um curativo no joelho. Porra, o cara vai sair com a ambulância aqui agora, velho. Oxe. E aí, irmão? Vou falar. Ó, que bonito, hein? Meu Deus, você vai sair agora, doutor? Só tem o senhor aí? Opa. Só tem o senhor aí? Opa, posso fazer isso também. Ah, é o seguinte. É o que eu caí ali de moto ali, ralei um pouco o joelho. Bati no... Aí também caí e ralei um pouco o olho. Ah, entendi. Pode me acompanhar aqui, por favor. Correto, correto. Tá aqui, parou. Agora que eu fui ver que o meu olho tá roxo, mano. Não tinha visto isso antes. Já tô vendo aquele cara abzoiando ali, tá ligado? Tá abzoiando mesmo. Ah, vamos ver como é que esse doutor vai tratar nós aqui. Dá pra ver que eu tava de capacete, senão tá achando isso que é pior. Nossa, isso é difícil. Isso é sempre bom as as medidas curantes. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Vai tirar o raio-x aqui no meu joelho. Ah, não, velho. Porra, minha moto lá fora, velho. Ok, vou ali revelar o raio-x. Parece que eu tô com o pé torto, não parece? Mas não é não, é o tênis que é filha da mãe mesmo. Ah, tiozão, não vou ficar muito tempo aqui não, velho. Os caras vão pegar minha moto. Opa, deixa eu fazer só conversar com o cara rapidinho, né? Tranquilo. Agora é só mané. Ok, revelei aqui o raio-x, aqui é um danado demais. Principalmente uma amaluxação, ok? Correto. Eu vou tá aplicando aqui um colírio no seu olho e uma bolsa de gelo. Vai doer não, né, senhor? Não, não. Rapaz, caiu aí. Caiu um pouquinho. Deixa eu pegar a bolsa de gelo. Fui fazer uma curva de moto, o cara me fechou. Vixe, aconteceu a mesma coisa comigo. É, comigo foi um taxista, contigo, também. Foda, mano. Os caras não sabem dirigir, mano. Vocês estão me fechando, velho. Vou aplicar a bolsa de gelo aqui agora, aqui. Correto, senhor. E no seu joelho, é somente aí, pode estar passando uma gelo, ok? E um bocado de camol, um calo de dor. É, um gelo. É um sprayzinho, eu sei que ele é melhor. Eu tô sentindo um pouco errado, senhor. Vou dar receita aqui pro senhor, ok? O senhor tá um par de camol aí. Duas vezes ao dia. O senhor já aplicou a remédia aí, senhor? Tô meio desado. Ok, vou ligar aqui no senhor. Nossa, eu não aplicou a remédia ainda não, tá meio desado, senhor. Ah, ok. Vou passar aqui, então, uma receita aí. O senhor vai continuar de novo aqui no Narragate CDM. O senhor compra lá embaixo, na farmácia, um paracetamol, ok? Doas vezes ao dia. E uma compressa de gelo. Correto, senhor. Pode estar pegando aqui a receita, ok? Oi. Tá aplicando o remédio aqui pro senhor, ok? Paracetamol. Prontinho. Quando o senhor sentir melhor, fala, levantar, ok? Correto, senhor. Obrigado. Fica com ele fazer o seu pantuário, entendeu? Não posso... E esse olho rosto, senhor, vai ficar por quanto tempo? Posso chamar dúvida? Vou ficar de olho no senhor. Isso aí é questão de um dia. Um dia, já fica normal, já? Já, já fica normal. Porra, senhor. Ô, doutor. Opa, doutor. Pegou um sonho daqui. Aí, agora sim. Vocês podem... Pode falar aquele médico lá, que eu tenho que fazer um atendião chamado lá na Colômbia. É, por causa que eu só fiz um remédio. Ah, tu não pode passar uma formadia aqui, não? Não é, pô. Eu tô com... Valeu, doutor. Falou, falou. Agora deixa eu... Ai, eu não posso correr muito, não, que senão dói, velho. Tem que ver se minha moto tá ali ainda, né, mano? Aô, rapaz. Eita, porra. Caralho, é bom sentar na cadeira, velho. É sim, é sim. O cara toca violão voando. Caralho, parece curirinho. Opa, na médica. Rapaz, rapaz, rapaz. Rapaz, tem um cara morto aqui no chão, ó. O que é que é isso aí? Ixi, aonde? Tá morto? Pera aí, ó. No seu pé, irmão. Ixi, você tá com um olho bom, mano. É, irmão, não sei não. Eu liguei aí, não, filho. É sim, ele saiu no chão, irmão. Cadê o rapaz? Ô, Paramete, deixa eu tirar uma dúvida. O cara acaba no responde. Safe, safe. Conseguimos aí o tratamento, né, mano. Caralho, como é que tu bota esse... Caralho, esse helicóptero aqui. É, mano, também tem relógio, tem bateria. Eu curti essa cor aí, mano. Da hora, curti. Pode crer, pode crer. Os caras lá tão vendendo ela, velho. A cor tá em quase falta já, velho. Aonde que tá, mano? Lá na concessionária, lá não. Na concessionária não, na mecânica. Na mecânica? É, o cara falou que só tinha dois jatos de tinta, só lá, especial, mano. Tá certo. Mas é caro, vai lá, tio. Vai lá, é caro. É mesmo? Tá bom, então. Valeu, valeu. Valeu, valeu. Valeu, valeu. Porra nenhuma. Não sei nem o que esse cara tá falando. Acho que ele tá falando da coisa da minha moto, né, velho. Eu ia lá na favela agora, só que eu vi uma mensagem que tá fechada. Não sei se é fechada pra todos ou até pra morador de lá. Eu vou dar uma olhada, tá tendo alguma coisa aqui pra cima, velho. Por isso que tá meio difícil de acontecer as coisas pra que tá acontecendo, tá ligado? Porque às vezes você vai e volta e às vezes o cara fala, ah, você foi aí, eu não fui, velho. Aí você olha pra trás e aí você tá meio que olhando pra frente. Dá pra entender essas porra, velho. Deixa eu ver quem que tá fechada ali. Se tá fechada pra todo mundo ver. Não tô vendo ninguém ali, velho. Acho que eles tão com encomenda. Ah, deixa eu ver se ele pegou minha pistola lá, velho. Perguntei aqui ao Pedro se ele conseguiu pegar a pistola. Já tem um tempinho já que ele foi lá na Colômbia. Se ele responder aqui... Ele falou que os colombianos não tão lá. Ele foi lá e os colombianos não tão lá, mano. Aí quebra, né, velho. Olha os caras que vendem. É, a gente vai ficar sem pistolinha ainda, hein, mano. Porra, é foda, hein. Fica andando pra dar pra cá sem, velho. Tô quase gastando... Foda é gastar muito dinheiro naquela merda, naquela pistola, velho. A outra que é boa é 150 mil. Eu gasto tudo, velho. Ai, cadê o cara do fanelinha, mano? Deixa eu ver se os fanelinha tá lá. O cara ia conversar com um pingão no meio deles ali. Eita, porra. Cadê, cadê os fanelas? Não veio nem o fanelinha até agora. Se o fanelinha fosse bom, tava aqui, tá ligado? Eita, caralho. O cara de AK ali, mano. Eita. Eita, eita. Eu já vou falar, mano. Vou falar que tem um cara armado. Não tem nada aqui, velho. Mas os fanelinha, nada, nada, nada. Tá buzinando, velho. O que é, porra? Vou falar. Vai na moto aí, vamos colocar um carro aqui, pô. Tá doido, tá de boa aqui, mano. Tem negócio pra fazer ele agora. Tem uma moedinha não? Tá com ele ser sequestrado? Não, tá de boa. Você acha que eu vou lhe sequestrar? Não, não. Só tem que fazer uma parada aqui antes. Calma aí. Oxi. Por que que eu caí? Eu tava em linha reta, velho. Como é que eu caí, velho? Caralho. Porra, de novo o joelho. Vai tomar no cego, velho. Porra, eu tava em linha reta, velho. Ah, não, mano. Não há possibilidade de cair daquele jeito ali, não, velho. Vamos falar pra ele. Só botar um corativo, velho. Ah, doido, velho. Tomando remédio mesmo, eu uso o remédio que o cara passou. Vamos botar um corativinho aqui, já é ótimo. Opa, doutor. Tá, não. Oi. Só pode tá botando um corativinho no joelho aí, não, doutor. Deixa eu ver, o que que eu ia ver aí, cê, não. É que eu dei uma ralada no joelho aí agora. Vê se eu tava vendo aí. Vem aqui dentro, aqui, porque aqui fora da poeira, sabe, aí não dá certo. Correto, correto. Então tem medo de eu chamar a moto aqui, os caras pegarem o... Dá pra pincelar na empenha bombom. Não, não, fica tranquilo, que aqui é uma zona segura. Ô, cidadão, o senhor acabou de vir no hospital e tá machucado de novo. Exatamente, senhor. É, eu tava em linha reta na moto e caí, velho. Pode ficar paradinho aqui, que eu vou tapar uma cooperativa aqui mesmo, senhor. Eu não entendi nada, pô, tava certinho. Obrigado. Então, o senhor toma cuidado, hein. Correto, correto. Eu tava em linha reta ali, pô, e caí, não entendi nada, pô. Não tinha nada no chão. Opa, doutor. Oi. Então, eu tava dando de moto, eu acabei caindo de boca no pé de baraneira. Ô, irmão, você é aquele cara, o que fica cantando no trem? Fazendo rima? É isso aí, pô, é isso aí, mano. Carai, pode crer, mano. É, pode crer. Tem que fazer aquelas rimas lá, né. É isso aí mesmo, mano. Carai, isso é bom, hein, mano. Tô ligado. É, parça. É isso aí mesmo, tio. É isso aí, mano, né. Dá o futuro pro Brasil. Tem uns improvisos algum dia aí, mano. Se você participar, você deve ganhar, velho. Sim, pode crer, mano. Tem que participar, né, mano. Valeu, vou tomar só tempo não. É nóis, é nóis. É nóis, é nóis. Esse cara tá me seguindo. Ah, e você acha que você é sua? Não, não. Eu peguei emprestado com o cara ali, velho. É, queria comprar uma. Pode crer, ele falou que o dele tá vendendo por 5 milhões. Se você pagar, eu falo pra ele. Ixi, será que ele não troca numa 1.200 aí, não? Eu acho que não. Ele odeia essas motos aí, mano. Mota parece um Transformers aí, eu não sei, velho. Ele não acha que você teria louco, por causa de uma dessa. Pode crer, pode crer. Porra de 1.200, essa bosta aí, mano. Não gosto dessas motos, não. Moto grande? É, não dá pra andar na favela agora. O outro não pegou a parada que eu tava precisando. Fazer o que, né, mano? O que eu posso fazer? Já caí duas vezes de moto. Melhor dar uma parada, né? Daqui a pouco eu vou piorar mais minha situação. Vou fazer um cortezinho aqui, eu já volto com vocês. Ó, tem flanelinho do outro lado. Eu vou andar de carro, porque aquela moto tá me dando azar, velho. Usei ela duas vezes, já caí duas vezes, já fui roubado com ela. Vou trocar a cor. Ô, essa saveira aí na minha mão. Pode ser a sua, velho. Só que você tem que trabalhar de táxi por 50 anos. Oxe, que saveiro. Pra mim não tá parecendo nada, não. Então você tá na noia, louco. Ô, o fanelinho do caralho. Oi, oi, oi. Cadê o cara lá, mano? Cadê o cara, mano? Eu falei com ele, ele disse que quer marcar uma rede em um cozinho, aí. Eita, mas cadê ele, mano? Opa, desculpa. Vai quebrar o rádio aí, velho. Vai quebrar, louco. Não sabia. Sim, ele falou que ia. Desce, desce a entrada do carro, que eu acho que tá... Ele queria uma reunião com o senhor. Rapaz, tua visão, vai lá no hospital lá, olhar. O que que ele falou, irmão? Falou que queria uma reunião com o senhor. Então, mas ele tá aí, não? Eu vou passar o número dele pro senhor, pode ser? Pode ser, passa aí. É, anotei. É, quatro, quinze, traço, cinco, oito, meia. Qual que é o nome dele, cê falou aí? Qua, hã? Qual que é o apelido do cara? Que joada. Anotei aqui, mano. Aí tu chama ele aí, pra marcar essa reunião aí. Pode crer, pode crer, mano. Fala com ele, reforça aí com ele aí, mano. Fala. Seu, seu, quer apostar um rachinho com essa sabera aí? Mas com esse carro quebrado, seu aí na frente? Rapaz, eu tenho um cliozinho lá, viu? Mexidinho, tá? Como é que tá falando, mano? É o cara de verde aqui? Não, não, senhor. Encostado aqui no táxi, pô. Ixi, mano. É o cabelo branco aqui? Ah, não, não, hein, Joe. É o que, Joe? Tá falando aqui de mim, pô. Você nem me conhece. A araia tá suja, hein, mano. Ixi, tá usando droga essa porra. Chegou igual retardado. Cadê o taxista aí, mano? Tô aqui, pô. Aqui, ó. Tá doidão? Ah, agora eu tô te vendo, mano. É que ele tá, que se ele tem algum problema ali, velho. Eu tô com plano de visão, tá ligado? Tô ligado, tô ligado. Vai ali no hospital, pô. Estou emocionado, velho, cara. O óculos é bom. Não é não, eu tô de miopia, velho. Ah, bota fé. Mas óculos ajuda, pô. Demorou, demorou. Não, eu tava querendo falar com o cara ali. Deixa eu ver se o cara não respondeu, pô. Ixi, já encostou outro cara aqui, mano. É, bate aí. Mas ela também é batida mesmo, velho. Não, mas não é esse carro aí não, meu, pô. É taxista aqui, papo. Pode crer, pode crer. Pô, boa tarde aí pro senhor, viu? Boa noite, boa noite. Ah, boa noite, boa noite. Pelo menos eu peguei o número do cara, mano. Tem que conversar com ele, esse negócio aí dos faranelinhos aí, velho. Que carro ali? Tá toda hora me seguindo, tá virando. Não sei quem é que tá ali dentro, não. Vou até perguntar aqui na frente se alguém conhece aquele carro ali. Ele tá me seguindo, velho. Tô gostando disso, não. Minha mãe do céu. Ô, fala com ele lá, mano. Pra ver se ele entra mais rápido em contato aí, velho. Beleza, beleza. Eu acho que ele não tá na cidade no momento. Tá, tranquilo, tá tranquilo. E aí quando ele estiver na cidade aí, eu... De boa, de boa. De bom, beleza. Tranquilo. O cara bateu o outro ali. Já deu polícia, passou o L aí, cidadão na minha cabeça. Vou ele na mecânica. Acho que eu vou tirar essa coisa desse carro. Tá bom, mas acho que dá pra ficar melhor. Meu Deus, meu Deus, meu Deus, meu Deus. Não, mas nem não dá, não, velho. O carro não freia, mano. Esqueci que tá sem tunagem, velho. Puta que pariu. É, acho que essa semana não foi um dia muito bom, não, velho. Essa semana é só prejuízo. E aí, eu chego aqui e tá cheio, mano. Nunca tá vazio essa merda, velho. Agora onde que é a fila disso? Onde é a fila aí, senhor? Ô mecânico, eu recebi aqui no radinho, ele tá vindo já aí. Ah, acho que é tudo. Onde que é a fila aí, mecânico? É depois da F40 ali, ó. O mecânico tá falando, mas não fala, mano. Tá com problema na voz, mecânico aí. Tá com problema na voz, mano. Aí, o ap... Porra, agora eu vou ter que acertar isso aqui, mano. Ô, amigão. Vou falar. Só perguntar aí, é... Vocês interessam em comprar uma van blindada? Van? É, blindada. Que van? Uma vanzinha blindada, mano. Se quiser, depois eu te mostro. Mas é cara? Ah, negócio de cara não tem dinheiro, não, velho. Duário, suário, velho. Qual coisa aí, semana não, salve? Não, amiga, a fila é ali, é do lado do carro azul. Esse carro aqui não tá, não. Esse carro não tá, não? Dá pra ganhar dinheiro com ele, hein. Ai, que vontade de ter esse Jaguarim. Tá forte. Dá pra comprar. Porra, só carro top, mano. Mas é só ele que... É só... É um... É um... Únicos que tem na cidade? Na real tem... Dois USB pra funcionar. Dá pra você botar uma mosca em cada twist. Dá só aí, mano. Caralho. Aí você faz um hip hop aí, né? Pô, mas esse mecanico tá com sono, mano. Só pra trocar a roda do meu carro ali demora essa cota toda, mano. Caralho. Esse tempo todo você ficou lá dentro, foi 50 anos. Só trocar a roda? Aham. Isso porque ele botou a roda errada, mano. Tinha pedido uma. Aí fui lá. Puta que pariu, mano. Com o Zezinho da garage, tá ligado? Eu guardei o carro com ele. Aí ele depois voltou sem as rodas, tá ligado? Pode crer, carrão que ele desceu. Valeu, mano. Deixa eu ver o que o Mami não queria lá. Porra. É difícil ter dinheiro pra comprar um desse, hein, mano. Na real tem até dinheiro aqui, né, velho. Mas não é meu, né? Tem 400 empurrada nisso. Ah, eu tenho que receber ainda, né, mano. Tenho que receber 120 pau ainda. É, a gente vai ter um pouquinho de dinheiro, mas... Eu tô pensando em vender esse carro. Eu acho que eu vou vender esse carro aqui, velho. Pra poder ganhar uma grana aí sim eu comprar um carro melhor. Porque se eu não vender esse carro aqui já era, velho. Eu vou ser o próximo. Ah, é eu, é eu, é eu. Deixa eu te passar a chave aí. Tá assim, meu querido. Como que vai a vida, mano? Rapaz, tá indo. A vida vai e volta e você fica no mesmo lugar, velho. É, incrível. Eu, parece que eu sou o mesmo, tá ligado de ontem. Cara, você vai mexer na... É, eu vou mexer tanto na lataria ali que deu uma batidinha na frente. E também na pintura. Tranquilo. Eu vou botar uma pintura pra chamar a atenção aí. Tô querendo vender o carro, vou botar uma pra chamar a atenção. Demorou, demorou. Deixa que esse carro vai ser vendido, velho. Vou vender esse carro. Vamos ver quanto é que eu vou conseguir tirar nele, né? Mas tá de boa. Então, qual o nome do senhor? Nem perguntei. Tonhão. Ó, pro seu Tonhão. Sabe, tem uma escadinha ali, tá vendo? Sei. Vem lá, gente. Sobe lá. Aí me espera que eu vou levar o carro lá. Ah, correto. Lá é um lugarzinho melhor pra gente mexer. Não tem muito perante. Tem essa também, porra. Porque mexe ali na frente logo, cara. Aqui em cima eu posso ser roubado, só sei. Aqui em cima aqui. Então a gente vai mexer nessa aqui agora também, mano. Se vai se... Ih, não vai dar. Vai ter que ser aqui. No carro pra arrastar toda ali. Sozinho. Tá batendo, hein? Ai, mano. Rapaz, tem até que uma tinta boa já, né? Sim. Mas eu vou querer uma melhor pra chamar a atenção. Entendi. Vai querer a revisãozinha? Martelinho de ouro? Essas coisas? Nada, nada. Só pintura mesmo. Vou deixar pro cara que comprar, ele resolve isso aí. E o vidro fumei desse carro? Nada ainda, né? Deixa eu ver se dá, mano. Dá uma olhadinha. Pô, se ele botar o vidro fumei, eu fico com esse carro. Cara, não chegou não. Ah, pode crer, mano. Desde quando eu comprei, nunca chegou, mano. Então, é complicado saber esses carros importados lá do Brasil. É, mano. Deve ser o cara que não sabe importar as coisas, né, não? Porque se tem ouvido, tem que ter película, não. É complicado. A gente trabalha com umas películas boas, mas... Pra esses carros aqui, a gente não tem a da melhor qualidade que a gente quer dar, entende? Entendi, entendi. Mas deveria, né? Mas tem um carro... É complicado. Pode ser, né? Os fornecedores da cidade, a gente já viu. Mas aí, cara. Tem em mente alguma cor? Assim, que chame a atenção? Cara, uma cor massa. É o que eu tô te falando. Tem que ser uma cor que chama a atenção. O cara bate o olho, fala, ó, quero comprar. Tá ligado? Ó, esse vermelhão aí, ó. Esse vermelhão. Dá um puta de um real isso no carro. Exatamente. Se você conseguir botar uns detalhezinhos mais pretos, mais fortes aqui, ó. Complicado. Pera aí. Deixa eu ver. É que parece que esse aqui tá meio cinza aqui, ó. Lê o que tá escrito aqui. Isso aí, eu acho que esses detalhes... Olha o que tá escrito aqui, eu não vou ler não, mano. Não sei se esses detalhes eu consigo mandar isso. Pode crer, mas nada. Só a cor desse carro, não tem que... Sim, é só isso. Esses carros brasileiros, normalmente, não chega peça pra gente comprar. Pode crer, pode crer. Mas, tipo assim, só a pintura ficou quanto aí? Cara, deixa eu botar aqui na tabela. Ele vai me falar que é 50 mil, mano. Eu dou um soco na cara dele aqui agora, velho. Não pago os 50 mil nem ferrando na pintura. Mas ficou maneiro esse vermelhão, hein. E ele chama atenção, velho. É isso que eu quero. 6.082. Caralho. Beleza, beleza. A parte de dentro aqui não dá não, né? Pra mudar a cor, o som. Assim, deixa eu ver aqui. Estender esse lençol que tem em cima aqui. Vou tentar essas coisas, se eu tenho. É, que tem as paradas aqui, não tem? É que, assim, ele faz um carro americano e vira um brasileiro, compreende? Ah, pode crer. Eu tenho medo de eu fazer uma... Comprou do Paraguai essa porra de carro? E o carro dá uma estragada. Entende? É meio... Eu tô vendo aqui, mas eu acho que... Pode crer, pode crer. E se eu botar agora um leãozão embaixo do carro, é vermelhão também? Quanto é que fica esse leãozão? Deixa eu ver aqui pro senhor. Vai ficar vermelhão o carro, velho. O problema é que não é meio caro, sabe? Que se não for igual a pintura, né? Que foi embora nos dá esse pau. É, porque assim, a pintura... A gente... É, eu não sei explicar direito esse leãozão. É que é uma tabela nossa que... Eu boto lá um preço e ele me dá o preço que eu tenho que te cobrar. Compreende? Pode crer. Pera aí, eu não tô achando não. Ah, tá. Perdão. O senhor queria ele vermelho, né? É. Já colocou? Ah, era pra eu ter ido. Eu deixei a tampa de novo, só não. Ah, rapaz, não tô vendo nada aí. Acho que a luz tá queimada, velho. Não tô vendo nada, velho. Eu acho que tá no sol, eu não sei. É, eu acho que tá sim, Sutanhão. É que tá fraquinho por causa do sol. Vem aqui do lado da sombra e dá uma olhadinha. Não consegue ver bem de fraquinho, mas tem, tá vendo? Isso, e quanto é que vai ficar essa luz fraquinha? Cara, eu... Isso aqui sairia... Com a facada, velho. Com a luz, com tudo, 12 mil. Mas se já for muito fraco, eu deixo a luz de graça já aqui. Ah, pode crer, então. Se você tá querendo vender, aí, assim... Isso aí. Quer que eu teste alguma cor aqui, pra ver se ficou um pouquinho mais forte? Ah, gostei dessa aí, gostei. Essa aí chama atenção. Dá pra rebaixar mais o carro? Deixa eu ver aqui. Pior que deve dar. Se der, eu quero mais ainda. Não, suspensão. Não. Meu Deus, nem a suspensão. É, então vai ficar assim mesmo, deixa assim mesmo. Ixi, tá chegando um carro bonito aí. Rapaz, olha o carro do cara, velho. É, meu amigo. É só isso que eu tenho. Só isso mesmo, só isso mesmo. O cara tá com sono aí, velho. Vai dar uns 6 mil, né? De boa, de boa. Se não pode dar um descontinho aí pro senhor, deixa eu passar aqui pro senhor no boleto já. Tranquilo. Antes, gente, só dá uma olhadinha aqui no motor do carro, rapidinho. É que eu acho que dá um probleminha. Só pra tirar umas sobrinhas de tinta. Vai, faz seu trabalho aí, irmão. Faz essa porra direita aí, senão não tá pra sua cara, moleque. Que caralho. Eita porra, tá fechando a porta ali, mano. Que que você vai que vai fazer? Ah, aqui, ó. Boa, boa. Tá aspirando grama do meu carro, mano? A gente tem tinta que vinga, sabe? Aí, raia na roda. Ainda bem que tá uma olhadinha aí. Isso que tá. É isso que eu tenho. Vou te dar uma dica. Ah? Já que a gente acabou de pintar o carro, sabe? Aí o senhor faz assim. Dirige com um pouquinho mais cuidado, porque, né? A tinta ainda tá meio seta. Pode cair uma roda. Pode crer, pode crer. Dá pra ver que o senhor é um pouco novato na pintura, né? É. É porque meio que sumiu o S daqui, né? Então, né? É que tinha um S aqui, eu acho. É porque esse S devia ser vermelho, sabe? Aí a pintura já é vermelha. Aí suma com S. Ah, pode crer, então não sumiu. Mas dá pra anotar, tá vendo? Dá, dá pra anotar. É um relevinho. Tá ligado. É um detalhe a mais que eu posso botar um meio milhão a mais no carro. Pior que é eu mesmo, senhor. Isso é detalhista. Exatamente. Isso aqui é pintura de Pablo Picasso. Claro, mas... O carro ficou bonito. É mó atenção, hein, velho. Aí eu já libero, faço esse cervecinho de graça pro senhor, sabe? Tranquilo, velho. Isso sim, velho. É um cervecinho de qualidade mesmo. Ó um motorzinho bonito. É, pai. Eu fico lustrando em casa, mas já que eu não uso. Hum, deixa eu ver aqui. Gasta quase 10 mil reais por meio de bombril, velho. Que isso. Pra deixar limpinho assim. É, mas tá muito bem cuidado. Tá com quantos quilômetros rodados? Ah, nem usei muito não. Deve ser uns 5 quilômetros rodados. Só porque eu saí da garagem todos pra cá. Não anda muito com ele, não, velho. Carrinho bonito, senhor. Agora tá bonito. Quanto que o senhor vai estar vendendo ele aí? Eu ainda não sei. Quanto que o senhor acha que eu consigo vender esse carro aí? Cara, eu sou muito ruim com noção de preço, sabe? Eu não sei. Esse carro aí eu já venho vendendo porra. 500 mil, 300. Não sei, cara. 300 é barato demais, velho. É barato demais, mas... Eu não lembro. Deixa eu... Pera, achei que teu amigo meu que sabe. Tá bom. Ele te diz o preço. Só enquanto isso dá uma... Se o cara aqui souber o preço já é ruim. Você ressente qualidade? Tá porra. Aquele homem ali entende de carro, senhor. É ele que tem um suporte. Ô, China. Hum? Quanto que tu acha que o senhor Tonhau consegue vender esse carro? Vender, rapaz. É, o valor bom aí. Tô, tô. Eu já vi mais de 800. 800, né? Como é que eu sou ruim de preço? Você acha que eu consigo arredondar aí não? E umzinho? Ah, vai fácil, rapaz. Você acha que vai fácil umzinho, né? Uhum. Ah, vou tentar passar então, mano. Precisando de dinheiro pra eu comprar um carrinho um pouco mais rápido, esse aí tá foda. Ah, rapaz. Vou recomendar por cima então um e duzentos, doutor. Um e duzentos? E qual carro aqui? Vai ter louco pra tudo. Ah, vamos ver. Um milhão e duzentos o pessoal paga sim. Ah, sim, senhor Tonhau. Uma dica, você bota assim lá. Um e duzentos. Aí você bota assim. Valor negociável. Aí tu deixa diminuir até uns um milhão, sabe? É, rapaz. Já vi o trato de feio. Tô ligado, tô ligado. Negocinho, negocinho. Então vamos falar assim, eu vendo por três milhões, mas tem negociação, né? Opa. Aí a gente vai baixando, chega em dois e fica um pouco maior ainda, meu. Hum, tá. Rapaz, se eu falar que eu não duvido que o pessoal paga três milhões. Eu acho que pá, não sei. Já vi cara comprar uma baratinha aí por três milhões. Quem vai comprar esse aí? É, deu seis mil, né? Pera aí. Já tá. Sabe aquela CG, rapaz? É, então, aquela CG eu já vi sair pra uns quinhentão. No leilão que teve o último, rapaz, eu acho que um e duzentos uma CG. Um milhão e duzentos? Uma CG, aham. Ah, então, mano, eu vou fazer, eu vou tentar botar um leilão nesse carro aí, filho. Acho que eu arrecado mais. Aí, seu Tonho, tá liberado aí. Ah, é? Se eu puder me... Ah, o quê? Então, pera aí, desculpa, errei aqui. Não entendi. Deu um errinho aqui, o senhor pode passar a chave de novo? Parece que meu amigo me deu uma dica aqui pra pintura ficar mais fixa ainda. Ah, correto. Eu ir lá e puxar de novo? Perdão aí, seu Tonho, eu não sou muito novato, mas sou meio burro. Tá ligado, tá ligado. Às vezes isso aí já vem de berço mesmo. Né? É triste? Ah, é difícil, é difícil. Complicado. O carro ficou bonito, tá chamando atenção, isso que importa. E já já trago outro, hein? Trago mesmo. Deixa ele trazer lá, nossa senhora. Isso parece um refletor, velho. Você é surfista, velho? Que carrinho ali? Ah, rapaz, é um carrinho antigo, sabe? Aí pode deixar diferente, doutor. Pode crer, quer dizer que ela é massa. Eu não sei, eu gostei, o senhor gostou da cor dele? Rapaz, tá mais, tá uma cor meio que de, sabe, de tiazona, de tiazona, a que mora longe. Aqueles azulejos, é, rapaz? É. É que eu queria deixar um estilo praiana, sabe? Praiana, tem que meter um amarelo. É, com vermelho. Mas não sei se combinou muito, aí eu gostei desse. Eu fui passando, sabe, no menu, no menu, não. Aqueles livrinhos lá. Tô ligado, tô ligado. Tô ligado. Aí. Como que eu não, doutor? Sabe quando você vai comprar um sofá, rapaz? Mas aí tem as cores. Ok? Tô ligado, tô ligado. Como que é o nome daquilo? Eu não faço ideia, véi. Aí. Eu não faço nem ideia de qual o nome daquilo. Ah, tá aberto aqui, senhor. Aí, caralho. Agora sim, agora. Aham. Agora é tentar vender esse carro aí, né, mano? Aí, senhor Pinho, quer coisa? Só aparece aí. Tem um bolinho. De boa, de boa. Muito obrigado aí, você. Palheta de cor, rapaz. Lembrei. Aí, caralho. Eu vou tentar vender pra alguém lá do morro. Os caras é vermelho, né, velho? Eles podiam comprar, né? Nossa senhora, caralho. Ficou bonito, hein? Nesse som? Que isso, véi. Mas eu não tô usando muito. Vou tentar fazer um leilão, véi. Antes de terminar o vídeo, deixa eu mandar um salve para os novos membros. Arthur Maciel, Jefferson Fabiano da Silva, Michael Samper e The Menor TV. E agora, os dez primeiros comentários de quinta e quinta. Que é... Bradx, Craig, Rafael, Clash ZF, Destruidor YouTube, Aricele Souza, Gabriel 2K, Tóxico, MK, BDK444, Matheus Lopes, Alisson Tavares, Luiz Matheus Leigh, Luciano Nogueira, Futsuri, MBR Vini, Bielzinho e BK, Quero Vaz de Caminha, Jan, Jonathan Costa, Thiago Souza e Lucas Alves. Esse aí foram os primeiros dez comentários de um vídeo de quarta e quinta. E de sexta a gente faz na semana que vem. Então, é nóis, valeu, falou e fui.